Música 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 Opa Música A gente pode dormir aqui perto de você hoje Pode, pode ficar à vontade Porque, não sei se vocês sabem Quando nós estamos lá na frente as pessoas jogam água em nós É, eles são sempre assim por isso que eles vão pra cá E também os vigilantes eles falam alto com a gente Humilham para a pessoa poder sair de lá Eu não gosto desse pobre Gosto não Principalmente nós, somos moradores de rua A gente pode dormir aqui nessa noite amanhã vai embora. Você quer que agora é seu território? Não, pode passar o tempo que for, viu? Obrigada, meu moço. Você tá com muito frio, não tá? Tá com muito frio. Tá muito frio mesmo. Fecha isso aqui, ó. Muito obrigado. Eu não lhe conheço, mas que Deus abençoe, viu? Muito frio mesmo. Você aguentou aqui esse frio todo? É, já faz três dias que estou aqui. E nós aí procurando um cantinho pra não ficar, não sei, não ganho. Mas agora vocês podem ficar aqui, viu? Obrigado mesmo. Pelo menos a gente conversa pra passar o tempo. É verdade. O seu pé tá inchado? O que foi isso aqui? Isso foi um acidente. Nossa. Tá inchado? Tá muito frio. Como é que você anda assim descalço, hein? Não tem sandália, não tem... Ninguém me dá nada assim pra passar. Ó, tá vendo? Tá inflamado. Tá muito inchado mesmo. Só tenho que calçar de uma baiana, uma coisa. Me dê aqui seu pé. Ô, meu Deus. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Olha. Já alivia mais, já. Né? Já. Pronto. Agora você tá aquecido? Pronto. Calçado. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, viu? E aí tem o que pra nós comer? Tem... Não tem nada, moço. Não tem nada. Só pedaço de bolo, mas assim mesmo foi diante de ontem. Isso, tô comente a fome. Olha. Se vocês quiserem, mas foi diante de ontem. Só dá pra você, moço, esse pedaço. É. Não se preocupa não. Nós temos comida aqui. Muito obrigado. Mas, meu bem. Três dias sem comer. Como é que você vai ajudar ele que só tem isso pra nós comer? Não vai ajudar, amor. Que tempo que você mora na rua? Tem uns três anos, viu? Tem, é? É. Sofro de depressão. Minha esposa me abandonou. Eu tinha tudo, Dereck. Tinha tudo. Tinha tudo. Tinha casa de praia. Tinha mansão. Tinha jackskate. Tinha tudo. Barco. Mas... A depressão fez com que a minha esposa me deixasse. Mas você mora na rua? Hoje eu moro na rua. Vivo assim. Muito triste, viu? Muito triste. Então, amor. Hoje nós dormimos por aqui. Aí amanhã a gente... O que a gente pode fazer, né? É. Nós procuramos algum cantinho, né? Pra nós ficarmos de novo. Porque tá muito difícil. Mas você pode ficar aqui. Pode ficar por aqui. É porque amanhã a gente vai pedir no supermercado pra ver se eles dão alguma coisa pra nós comer, entendeu? Entender. É. Mas não tem nada pra comer, né? Pronto. Eu posso ir até com vocês, né? Também, né? Pra aproveitar e pedir também. Porque é muita fome que eu passo. Muita fome, né? É. Olha, moço. Não promete uma coisa. Não prometo. Olha, quem enricar primeiro de nós aqui, não ajuda o outro. Por exemplo, se você enricar, ficar bem de vida, aí você procura a gente e nos ajuda. Sim. E se eu enricar, ficar bem rico, mas minha esposa, eu procuro você e te ajudo. Com certeza. Mas será que vamos enricar mesmo? Ô moço. Porque já há três anos já que eu vivo assim. Mas certa vez, um homem disse pra mim o seguinte. Não existe sonhos grandes demais para pequenos sonhadores sonharem. É verdade. Não sonhamos. Um não nós já temos. A tristeza a gente já tem. Então vamos em busca da felicidade. Muito obrigado mesmo por vocês virem aqui e me dar essa palavra. Muito obrigado. É. Sempre chega em frente. Com a cabeça de vida. Que a gente vai dar certo. Olha, a gente vai dar uma descansadazinha. Depois chupa tua laranja. Pra quem é morro? Vamos parar aqui. Eita, tá fazendo frio, viu? Nossa. Senta aí. Tem que ficar aí. Eu vou parar. Eu vou parar. Vamos. Oi. Cadê o rapaz? O que tá acontecendo com a gente? O Lucas. É mesmo? Cadê ele? Ah, o que ele deixou. Bora dormir mais um pouquinho. Tá muito frio, meu Deus. Mamãe? Mamãe, o Lucas, mamãe. Irmão? Onde é que você tava? Onde você estava, meu filho? Estava na rua, meu amor. Vejando, que eu lhe procuro. O meu, meu irmão. Lucas, rapaz, sua mãe procurou você tanto, cara. Onde é que você andava, rapaz? Estava na rua esse tempo todinho. Minha mulher me deixou. Entrei em depressão. Sua mãe chorou tanto, rapaz. Estou preocupada com você, rapaz. Olha o estado da sua mãe aí, cara. Como é que tá? Rapaz, ô mãe. Me perdoa, mãe. Tinha tudo. Minha esposa me deixou, meus filhos. Você ia pra onde, Lucas, rapaz? Estava sem destino. Passei três anos, rodando por aí. Olha o estado da sua irmã, da sua mãe, cara. Como é que sua mãe tava tão preocupada, cara? Fica assim não, mãe. Fica assim não, mãe. Agora eu tô aqui, mãe, perto da senhora. Como é que você faz coisa dessa, louca, rapaz? Sua mãe tava tão preocupada com você. Você não sabe o que sua mãe tava desejando ver você. Uma hora dessa, cara. Eu sei, eu também tava desejando ver você. Sumiu, cara? Isso foi. Passei três anos e meio, quase. Você tá melhor, louca? Como é que você tá, cara? Como é que você tá? Eu tô assim, desse jeito. Vamos pra casa, irmão. Vamos pra casa, bora. Vamos voltar. Seu pai quer lhe ver, cara. Seu pai quer lhe ver. Bora, louca, bora. Você tem destino sim, irmão. Vamos? Bora, bora. Bora, entra aqui, louca. Obrigado. Só tô sem destino. Eu tenho que procurar aquele rapaz que há um ano atrás me ajudou. Mas será que ainda eles estão por aqui? Eu creio que eles estão, né? Vamos saber com esse rapaz aí. Bom dia. Hoje não, o que é que eu posso fazer pra te ajudar? Eu gostaria de saber se você sabe de um mendigo. Mas o que tem aqui eu não sei não. Não, não vou mentir, mas é boa incentiva, porque muitas pessoas não dão nem valor mendigo. Pela primeira vez que eu tô vendo. Aí quer dizer que o senhor não tem ideia não de quem esteja por aqui não, se eles estão por aqui ainda? Não, sempre ficam alguns mendigos dormindo, mas aqui mesmo no momento não vem não. Porque ele me ajudou há um ano atrás e eu vou retribuir. Meus parabéns pela sua incentiva, porque muitas pessoas não dão nem valor. Meus parabéns, mas Deus queira que você encontre ele. Tá certo. A gente vai encontrar. Obrigado, viu? Obrigado. Vou ficar com Deus. Rapaz, e agora pra gente achar? O que acha? Vamos arrodear, né, aqui? Agora. Pra ver se eles estão lá. Tomara que esteja. Tomara, viu? O que ele fez por mim. Me deu um cobertor, me deu comida. Olha, tem uns ali. Ó, tem um casal ali. Será que é eles? Eita. Deixa eu ver. É eles, viu? Sério que é eles? É eles. Ai, que bom. Que bom, viu? Graças a Deus a gente achou. Neutro. É eles mesmo? São eles. Vamos descer lá pra ver. Bora. A gente já vai sair daqui. Não se preocupe não. A gente já tá saindo. Não, não se preocupe não. Para aí. Calma. A gente fez alguma coisa errada, moço? Não, não, não. A gente pede perdão. A gente já tá indo, viu, moço? Calma, calma. Deixa ele explicar. Não, calma. Lembra de um ano atrás? Também não lembro. Você não lembra? Não. Que você disse que um dia, quem ficasse rico ia ajudar o outro. Eu lembro de você. Você me ajudou, me deu um casaco, me deu laranja, me deu comida pra mim. Lembra? Sou eu, Lucas. É você, você tá bonitão. Roupa bonita. E hoje eu tô aqui pra ajudar vocês. Essa esposa é essa? É. Como ela é linda. Obrigado. É você, obrigada. Que bom. E hoje eu tô aqui pra ajudar vocês. Você vai ajudar a gente, moço. Vou. Sério mesmo. Sério. Olha, arrumam pra nós comer, viu? A gente já fica feliz. Vocês vão vir com a gente. Vocês vão vir com a gente. Sério? Pra onde, moço? Pra nossa casa. Mas, oxe. Não importa, não importa. Chega lá, a gente compra vestes. Vocês vão comer. Vamos conversar. Tudo. Esse resumo todinho que vocês passaram aí. Obrigado mesmo. Sozinho, abandonado. Mas estamos com você. Porque foi uma promessa, foi uma aliança que a gente fez. Viu? Uma aliança. Você lembra que a gente fez uma aliança um ano atrás? Lembro sim, moço. Me deu um abraço. Não tô sujo. Nada. Viu? Foi uma aliança que a gente fez. É verdade mesmo? É verdade. Vamos? Bora. Abre a porta do carro pra eles. Pode entrar. Nossa, meu Deus do céu. Pode entrar. Pode entrar. Uma. 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 Legenda Adriana Zanotto